Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção, construindo ideias. E, sim, a sua escolha em TV por assinatura. O novo sistema vai começar a ser usado em processos judiciais em todo o país. E a novidade está sendo testada aqui em Mato Grosso. A intenção é acabar com a papelada e dar mais agilidade ao trabalho. Diminuição de custos e de tempo. Essas são as promessas do novo sistema eletrônico que está sendo implantado primeiramente no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Está desenvolvido aqui a informática. Ele já tem um mapeamento da realidade. E, em termos de informática, também estão muito adiantados. E o comitê gestor, nós temos muita gente daqui de Cuiabá. Daí a razão de nós optarmos por Cuiabá. Nesse primeiro momento, os testes do sistema eletrônico começarão pelos processos que estão na fase de execução. Ou seja, na etapa de cumprimento das sentenças. Dessa forma, cinco processos de cada uma das nove varas trabalhistas serão selecionados para participar da experiência. A meta do Conselho Nacional de Justiça é que até janeiro de 2012, o processo judicial eletrônico, sem papel, seja implantado definitivamente em todo o Brasil. Nós estamos vendo de forma muito positiva, porque a OAB tem uma luta pela celeridade, pela eficiência da prestação jurisdicional. E toda medida que for para atender melhor o cidadão, terá totalmente o nosso apoio.